Cara, assim, é bem complicado, viu? Eu acho que caiu, o CPX tá foda, tô sem grana Cara, tem 1.500 no banco, viu? Cara, que porra é essa, viado? E aí, cara Não tem nem munição no baú, mano Cara, tu não tem nem munição no baú Cara, tu não tem nem munição no baú Cara, eu tô com um pouco Cara, eu tô com um pouco Que passou o bagulho de nós tudo aí Pilantra, eu não respondo mais esse porra não Eu vou fazer uma informação, ele vai ver só Ó, coronel, se você quiser eu tinto Não, gente, vai pra cima dele, tá louco? Vou tirar daí pra encaminhar ele, viu? Só não falar não dá não, a investigação dele Não, a gente vai ter que caçar esse verbe Ladrão, canalha, pilantra Se precisar e coisa pra sujar ele, eu tenho, hein Não, a gente vai pra cima dele, tá doido? Perfeito, perfeito Já vou chamar já vocês Fechou, fechou Não, da DIP só tem eu Não, acho que hoje não vai dar, vai ser mais amanhã mesmo Porque eu só tenho 30 cabeças Mas tem, eu tenho tudo lá Da época do negócio do Beco aí, dele confirmando Sendo mandante de tudo, aquele sequestro da verdinha Tá tudo aí Eita Escorregou, coronel? É falta de potássio, hein, tem que comer uma banana aí, ó Pois é Entendeu, dá cãibra Eu vou comer Não, a gente vai pra cima dele, eu vou chamar você amanhã Perfeito, perfeito, vou tá por aí, coronel Só vou chamar Fechou, valeu, valeu E aí pescando, mano Uma galera ali pescando, ó Opa, coronel E aí, beleza? Beleza, senhor Tudo duro, liso, né? Você veio aqui multar também o carro, igual a Corey tá fazendo, senhor? Não, eu vim aqui exatamente pra ver se estão fazendo isso Fazer o quê? Eles estão multando o carro, a Corey, pô A Corey tá braba na guardia de trânsito, tá? Não, eu vou resolver isso Ô, coronel Ô, coronel O Chucky tá reclamando aqui que o senhor não atende ele Porra, o que você quer, o Chucky? Tô liso pra caralho, puto da vida Não, você tá liso? Eu acho é pouco, sabe por que eu acho é pouco, cara? Eu acho é pouco que sou porra Eu vejo bem, coronel Olha o que tá acontecendo aí, cara Isso é coisa que o governador tem que fazer com a população, cara Isso é isso, você não apoiaram Não, eu não apoiei, não Eu vou ser sincero Valeu, gente, eu não apoiei, entendeu? Até hoje eu vou dar trabalho pra esses caras do Exê Isso é isso aí, viu, cara? Não é pra falar, não Só isso aqui que eu tô trocando uma ideia com ele aqui Você tá defendendo ele, não tá? Você tá defendendo quem? Você tá defendendo quem? Esse pilantra, esse governador que roubou o Jornal Nós também foi roubado, pô Nós também te perdeu tudo Mas alguém ganhou Mas alguém ganhou Alguém ganhou, entendeu? Só ele, entendeu? O Enzo não ganhou nada O Enzo tá quebrado Tá liso também? Liso, Liso Tá com 12 mil na conta Não, ele tá com 12 mil na conta 12 mil na conta Ele tá com 12 mil Para, rapaz Ele mostrou pra todo mundo lá Valeu, Bruno Obrigado pelo ressubo Você é aí mesmo Apesar que, ó Ontem, nem ontem, nem hoje Ele tá aí Dizendo ele que foi pro pagode Duro? Quero ver Vai gastar o dinheiro, filho Como é que ele foi duro pro pagode? Eu já não sei, né? Não tem, não tem como Isso que não pode Ah, seu coronel Mas por que o senhor não coloca o Tchoke lá na polícia, lá, ó De guardinha de trânsito? Amigão Do jeito que eu tô liso agora Eu não vou contratar ninguém Tem nem um tostão aí? Tem nada Tem 1500 no banco, cara E essa algema na sua cintura aí Não tá Pode jogar no chão, não, aí? Deixa cair? Eu não tenho nem algema Tem que começar a fazer É, corujão, coronel Ah, não Você tá quebrado Senão eu ia te vender um algema FNT, viu Seu coronel Olha só E você, coronel É o cara que tem um poder bom aí, entendeu? Ele vai ver um algema Mas vamos lá, coronel Quantos dígitos o senhor perdeu? Qual que é a expectativa que você tem pra volta dele, coronel? Eu perdi mais de 11 milhões, bravo Fácil Não, então tá de boa Porque teve um ali que perdeu 60, pô 60 milhões, aí? O senhor tá tranquilo Tá no lucro, aí 60 milhões é dinheiro, tá? Mas esse bagulho não vai ficar assim, não, viu? Qual que é a expectativa do senhor, coronel? Quando ele voltar Se o senhor não arrancar ele na base da porrada de lá Eu sou louco, pô Ah, aí eu gostei, hein? Pode me chamar que eu ajudo a população aí, viu? Ele tá ficando louco Eu vou rendir todo mundo dessa porra aqui Eu vou botar todo mundo na polícia Fazer um esquadrão louco, assassino Isso, cara, boa Psicopata Ele não vai tocar não, viu? É, não vai tocar não Com esse tanto de multa que a Cora deu aí Nenhum real vai pra sua conta Mas eu vou anistiar Eu vou tirar as multas Eu vou trazer a população pro meu lado Tu vai ver só Eu vou zerar as multas nessa cidade Ah, entendi Acho que eu sou otário, rapaz Você deveria virar governador Acho que eu sou bobo É a cara do governo Eu vou tirar a multa de todo mundo, cara Eu vou limpar a ficha de todo mundo Tá precisando ser limpa, viu? Isso se eu não liberar pode arma pra população inteira Foda-se Que isso, não Tu vai ver, tu vai ver Zaralha Zaralha é roubar meu dinheiro, porra Não, mas aí Isso Resolve com governador só Governador? Isso é um pilantra, cara Isso não é governador, não Eu não reconheço ele como governador mais Choque mate Só acontece quando o rei cai Tu falou, falou, falou E não falou o que você queria com o coronel Deixa eu sair de pé Que eu quero falar com o senhor Fala, fala Sabe o que você deveria fazer, coronel? Com esses armamentos que você pega aí Da bandidagem Deveria soltar pra população de bem, entendeu? Abrir o baú lá e pôr todo mundo junto O baú tá limpo, porra Não tem nada no baú Sim, cara O baú é limpo, periodicamente Não tem nada Não, isso aí tem que Tem cinquenta mil no baú Tô te falando, pô O ditado lá quebrou nós, rapaz Nem munição tem, porra O baú Qualquer coisinha eu posso fazer um teste lá Opa, tudo bom? Então, tá acontecendo uns furtos aqui Não sei se vocês estão vendo Porque já tentaram furtar meu carro ali Já tentaram roubar aquele gringo ali também Que tá ali atrás, aquele moço ali Entendeu? É, os caras estão tentando furtar Vamos começar aqui A falar Eu preciso falar algumas coisas Primeira parte que eu preciso falar É que a gente tá ligado, né? Tá todo mundo liso Fala pro lado aí, menino Quem tá liso? Tô, né? Eu tô liso Liso como é, né? Liso como é, né? Como é, amigo Meio quento no banco Meio quento no banco E esse bloco é duro, filho Só que, acima de tudo Descaradamente aí Ocorreu um golpe Na cidade Principalmente um golpe na economia Um golpe na democracia Um completo absurdo, né? E oficialmente dizendo pra vocês aqui A polícia do complexo não reconhece mais o Paulo Clime como governador Pelo contrário Ele é considerado Procurado e foragido Então nós não acatamos mais determinação nenhuma Nem consideramos ele como porra nenhuma A não ser um grande, um vagabundo Traíra, safado Que roubou nosso dinheiro É isso É... Em relação a As consequências disso A cidade inteira Estando lisa Igual o Coco Né? Nós estamos liso Liso com liso O rega, né? O agrega A gente precisa ter nesse momento Um pouco de consciência e inteligência Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Não é o momento De a gente sair multando E fudendo a cidade Eu sei quem foi o gênio Que propôs essa ideia aqui Mas não é possível Que eu não consiga ter o mínimo de QI Pra compreender o cenário atual De que se a gente começar a fuder A cidade que já tá fudida Nós seremos o inimigo também Isso não é inteligente Nesse momento É necessário que a gente concentre forças Contra o absurdo Que aconteceu com todo mundo Então, de antemão Por enquanto Eu vou suspender A aplicação de multas Pra qualquer Que é rio Ponto É... Nos casos de fiança Pra quem tiver a tala Se manter o cálculo Certo? Qual que é a dúvida, cara? Não é pra... Eu não entendi muito bem Como que você não entendeu? Não é pra dar muita... Você vai dar só o tempo de cadeia Você não vai dar muita Eu achei que você tava falando Só de trânsito Senão vocês não vão fazer Porra nenhuma nessa cidade Ninguém vai fazer nada Porque ninguém vai tá fazendo nada Porque não quer tomar multa, pô E a multa tá alta Lembra que a gente salgou a multa? Salgou a multa O Niobe aí era... Quanto que era? 20 pau no Niobe, né? É, 20 mil O pessoal fleca com fuga lá Tá dando 16 mil Então pronto Se a gente não anistiar as multas A gente vai se fulpo Porque a gente não vai ter nada pra fazer Se foi isso que vocês querem Oi, fala nele O Niobe